Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo, hoje, eu vim ensinar vocês com passos simples o que é o fundo imobiliário e como investir na prática, que tem muita gente que me pergunta. Mas antes, já dá aquele like, né, menino de ouro? Oba! Dá o like pra gente pra fortalecer o nosso canal, pessoal. Vocês ajudam muito a gente fazendo isso, tá bom? E tem mais um detalhe, a gente trouxe uma surpresa aqui pra vocês. A gente trouxe uma garrafinha, Catoche, que todo o time agora vai ter. Vou abrir o nosso canal e já vai comentando aqui embaixo o seguinte. Você investe em fundo imobiliário? O que você faz aí? Qual fundo imobiliário você investe? A gente quer saber o seu comentário que a gente vai sortear essa garrafa aqui, ó, pra vocês na live no Instagram, ok? Podemos começar, menino de ouro? Vamos começar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os fundos, o que é um fundo imobiliário e quais são os tipos de fundo imobiliário que a gente tem, né? Isso é importante. E muita gente me pergunta, Carol, como eu faço pra investir em fundo imobiliário? O que é fundo imobiliário? Gente, fundo imobiliário nada mais é uma forma de você mais facilmente investir ali, ó, em imóveis, mas sem comprar. Isso é um fundo imobiliário. Você tem um fundo lá, imagina que você tem um fundo, um gestor, uma equipe toda e eles investem em ativos imobiliários e você vai lá, nada bobo, compra as cotas e vira sócio do fundo imobiliário. Agora, a gente tem alguns tipos de fundo imobiliário, é importante a gente saber. O primeiro fundo, gente, que a gente mais ouve por aí são os fundos de tijolo, tá? E o que são esses fundos? São fundos de shopping center, fundos de lajes corporativas, fundos de shopping, que a gente escuta muito por aí como o próprio nome diz, fundos de tijolo. O outro fundo que nós temos são os fundos de papéis, que a maior parte da carteira deles justamente são de papéis, né? De CRIs, CRAs, de ativos da renda fixa que são recebíveis aí imobiliários. A gente tem um outro fundo, que é o fundo híbrido, que ele pode ter, como o próprio nome diz, ele é híbrido, ele pode ter uma mistura, né? Ele pode ter ativos aí de papéis, por exemplo, ele pode ter papéis e ele também pode ter imóveis, tá, gente? Isso é o fundo híbrido. Nós temos também os fundos de fundos, que são muito conhecidos, os FOFs, que muitos iniciantes começam, que são fundos que vão investir em outros fundos para tentar ter uma maior rentabilidade, certo? Os FOFs, conhecidos por vocês. Ficou péssimo, mas é isso, pessoal. E fundos de desenvolvimento, que são fundos aí para construção, que são o dinheiro captado vai para construções, de prédios, enfim, eles estão em desenvolvimento. Muitos não pagam dividendos mensais, mas pagam aí de época em época, conforme os imóveis vão ficando prontos. Pessoal, eu sempre falo muito para vocês, estudem o fundo. Eu sei que tem uma planilha que às vezes é chata de ler, tem lá todo um inscritinho, sabe, Catoche? Pequeninha, você tem que ler. Letras miúdas, né? Mas tem que ler, tá bom, pessoal? E para ficar mais fácil hoje, Catoche, porque a gente traz aqui, a gente traz o quê? A gente traz teoria mais a prática, que é para o pessoal ficar seguro. E aí a gente trouxe para vocês como avaliar um fundo imobiliário, tá, gente? É na prática e é o que a gente vai fazer agora, junto com vocês. Meus amores, antes de eu entrar aqui, que a gente vai avaliar com vocês na prática, e que não é nenhum bicho de sete cabeças, o que é importante, vamos pegar aqui fundo de tijolo para a gente ter uma noção do que a gente olha. Eu, Carol, por exemplo, avalio muito. Eu sei que muita gente aqui já está investindo em fundo imobiliário, mas eu sei que tem muita gente que quer começar e que tem muitas dúvidas. Pessoal, por exemplo, um fundo de tijolo, né? O que é importante a gente saber? Ele é multimóvel ou ele é monimóvel? Porque quando você tem mais imóveis, você tem uma segurança maior do que você ter só um imóvel, né? Se ele é multi inquilino ou mono inquilino. Porque quando você tem um inquilino, se ele sair, complica. Então, o ideal, multimóvel, multi inquilino, localização também é importante. Porque é importante a gente ter imóveis bem localizados, né? Um imóvel na Avenida Paulista é muito mais fácil ser alugado num imóvel escondido em outro lugar. Então, a gente olha isso também. Dividendo, né, gente? Dividendo, para quem não sabe, o fundo imobiliário, ele paga aí aluguéis mensais isentos de imposto de renda. Olha que maravilha, porque quem paga é o fundo, não você. Agora, a gente tem que saber o dividendo e tudo mais. Por quê? O fundo imobiliário, ele faz parte da renda variável. Então, a gente corre um risco maior. Então, eu, Carol, procuro aí fundo imobiliário que tenha a rentabilidade pelo menos do dobro do CDI, né, gente? Porque a gente está num momento que a renda fixa está com um rendimento muito baixo. Então, já que a gente corre esse risco maior, a gente também quer buscar uma rentabilidade maior. Então, olhar o dividendo, entre outras coisas que a gente vai mostrar aqui para vocês. Bom, vamos lá, galera, olha só. Aqui, eu estou usando o Funds Explorer, tá, gente? A gente vai deixar, né, Catochinho, aqui na descrição do vídeo para você olhar. E aí, a gente vai avaliar um fundo, que é um fundo de tijolo, que é o XP LG11. Existem outros aí, XP ML11, também é de tijolo. Enfim, existem vários fundos de tijolos, tá? Mas, antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever aqui, ó, no canal. Se inscreve, tem que ativar o sininho, meu amor, para você ficar por dentro aí de todos os vídeos que a gente traz para vocês, tá? Bom, olha só, galera, eu já cliquei aqui no XP LG11, que é um fundo de setor logístico, tá? E aí, o que a gente avalia aqui, olha? Quando eu abri o Funds Explorer, já vem algumas informações. Por exemplo, a cota do fundo está R$129,98. Então, para você fazer parte desse fundo, a cota inicial é R$129,98, já está subindo aqui 0,22% na data de hoje. O que a gente vê aqui, olha só, o último rendimento dele, que foi R$0,58. O dividendo, né, ele está com um dividendo de 0,46%, pagou aí o último rendimento de 0,58. Ele tem um patrimônio líquido grande, R$2,6 bi, e teve uma rentabilidade no mês de 1,07. Então, aí a gente vai descendo aqui, olha, aqui vocês vão ver tudo, a descrição, né? Do que ele é de galpões logísticos, aí aqui fala que ele é um fundo de tijolo, tudo que a gente já queria ver. Quando a gente vê aqui embaixo, pessoal, olha, já vem aqui algumas informações. Lembra que eu falei? Segmento de logística, taxa de administração, que é importante olhar por quê, gente? Porque tem ali um gestor e ele quer ganhar um dinheiro. Então, sempre olha a taxa de administração, tem uma taxa de performance. O que é isso, Carol? A gente tem um benchmark, que é o IFIX, né? E quando o gestor consegue não só atingir o índice de referência, que é o IFIX, a rentabilidade do índice, consegue superar, eles cobram nesse fundo 20% do QCD, aí o benchmark. Por quê? Porque o gestor fez um trabalho melhor e superou aí a rentabilidade. Então, aí vocês vão vendo as informações aqui, pessoal. Tem uma outra maneira também, que é entrar diretamente no RI do fundo, tá? Porque todo fundo imobiliário tem que ter aí um relatório, né? A gente fala que é relação com os investidores RI para informar as notícias do fundo, tá, gente? Então, não se preocupem. Aqui a gente tem uma análise de quanto que ele veio pagando. Tá vendo? É importante a gente olhar. Olha só que a gente tem desde junho de 2018. Então, olha, a gente vê como que esse fundo tá indo pagando de dividend yield até agosto, né? Ele teve uma queda aqui, depois foi subindo e agora tá se mantendo. E aí, pessoal, aqui tem uma simulação, né? Vocês podem ver aqui quanto que você teria em 12 meses, por exemplo, na poupança, você teria esse valor de R$ 51.683. E no montante final no fundo, vocês teriam R$ 69.210. Então, é uma boa diferença, né? Então, vocês conseguem ver tudo aqui, valor patrimonial do fundo e agora conseguem ver os ativos. E aí, a gente também vê a localização. E olha só, né? Minas Gerais, a gente consegue ver tudo aqui. Por exemplo, São Paulo é a maior parte desse fundo, né? Os ativos, a maior parte deles estão em São Paulo. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver a localização dos ativos, também pra saber se eles estão bem localizados. A vacância, né, gente? É importante, né? O quanto que aquele imóvel tá ocupado ou não. Então, olha só o que a gente vê. E a vacância física, ou seja, o quanto ele tá desocupado, é pequeno, né? Em agosto, a gente teve um aumento natural, né? Da vacância, porque a gente também tá passando um ano mais delicado da pandemia. Então, aqui a gente acompanha a vacância dele. E a ocupação física, olha, ele sempre veio muito bem, né? Então, ele sempre tá bem ocupado. Ah, e aqui a gente tem os últimos comunicados, tá, pessoal? O fundo, ele sempre manda fato relevante. E muitas vezes, quando você já faz parte daquele fundo, ele já te encaminha no e-mail ou vem no RI, que é a relação com os investidores. É só você pôr lá RI, XPLG11. Ele traz essas informações. Outro detalhe importante, gente, é o PVP, que é o preço da cota sobre o valor patrimonial. Então, quando tá em 1, a gente fala que tá justo, né? Que você tá pagando o valor justo naquela cota pelo valor patrimonial que o fundo tem. Quando tá muito acima de 1, a gente já sabe que tá caro, tá, gente? E quando tá abaixo de 1, como a gente viu agora nessa época de pandemia, tinham muitos fundos que estavam abaixo, né? O PVP tava em 0,66, 0,77. São fundos que estão baratos em relação ao valor patrimonial que o fundo tem. Sempre que você quiser ver um fundo imobiliário, veja com calma pra você escolher o melhor, porque na sua carteira você tem que ter uma boa gestão. Então, gente, estude fundos, a quantidade de fundos, tudo depende dos seus objetivos. Vamos deixar também aqui, meu amor, você que tem dificuldade, quanto mais conteúdo, quanto mais conhecimento, melhor. Então, a gente vai deixar aqui no vídeo também, na descrição, o link do nosso Telegram, tá bom? Gente, lá tem conteúdos exclusivos, eu sempre entro pra bater um papo com as pessoas, a gente sempre coloca avaliação de ações, de fundos imobiliários, pra vocês estarem aí por dentro, tá bom? O conhecimento é tudo pra gente investir com tranquilidade e segurança na descrição do vídeo. Também tem o link do nosso Telegram que você aí é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil, comenta aqui embaixo com a gente se você tiver alguma dúvida, se você já investe em fundos imobiliários e fica atento pra gente fazer o sorteio aí da nossa garrafinha na live do Instagram, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.